Jorge Henrique Flamengo, é pênalti! Jorge Henrique foi lançado, penetrou livre, fintou a Marcos, foi derrubado, é pênalti! Autoriza o árbitro, correu o Ronaldo, bateu o gol! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, o Ronaldo cobrando pênalti! No ângulo direito, sem nenhuma chance para Bruno, na marca de 39 minutos, primeiro tempo do jogo, aberto, placar em presidente e prudente, Ronaldo, 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 camisa 9, Corinthians, 1, Palmeiras, 0, Alexandre Pretzão! Você tinha toda razão, o Chicão pegou a bola para bater o batedor oficial, mas o Ronaldo é que foi para a cobrança conversando com o jogador do Corinthians, bateu muito bem, deslocando o Bruno, foi para a galera, comemorou com os jogadores, Ronaldo marca o vigésimo na temporada, o nono no campeonato brasileiro, Corinthians 1x0 com um jogador a mais, Silberio!